E os bebês, mais uma de minha autoria Quem gostar, curte, comenta e compartilha Não se esqueça de se inscrever no meu canal Vê os bebês, por favor Vamos lá? Quero ir lá Pra dizer que te amo, mas digo que não Orgulho falar mais alto que a do coração Lá do fundo que eu queria era te ter aqui Da saudade Mas dá medo Meu desejo Quer te buscar Na verdade Meu segredo Qual o segredo? Morro de medo de de novo me lascar No fundo eu sei que você só quer me usar Da saudade Mas dá medo, né? Mas dá medo Meu desejo Quer te buscar Na verdade Conta aí O segredo Qual é? Morro de medo de de novo me lascar No fundo eu sei que você só quer me usar Tchau 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 Obrigado.